É isso aí galera, Diários do Bro, estamos aqui. Fala seu nome pro Diário. Meu nome é Carlos Pinheiro, Aluminio é conhecido como Lindão Pinheiro. Lindão! E esse é nosso amigo Rafael aí de Mairinque. Gente, história e biunense, o biunense não sabe, 25 anos do passeio, é isso? A tropa é o nome Esperança, que sai de Mairinque, do meu amigo Soledino, do bairro Té São José e aí vem aqui a tabela do São Sebastião, né? Há 25 anos já faz isso gente? Sim, sim. Galera de biuna, olha pra você ver, o pessoal de Mairinque, alumínio, toda aquela área ali. Mairinque, alumínio, pessoal rock, Lindão representando alumínio, o meu bem representando Mairinque. O pessoal unido pela nossa tradição. Eu vindo na estrada, eu vi bastante gente vindo aí. Ah, tomou uma galera boa. Meu, é uma galera boa mesmo, né? Ó, parabéns por vocês estarem na nossa terrinha aqui, viu? A Terra Preta e Biuna. O que você pode falar pro povo de Biuna sobre esse passeio? Olha, eu tenho muito o que agradecer ao pessoal de Biuna por todas as viagens que eu vim por aqui. Por todos os passeios que nós vivemos aí. Inclusive eu que já vim muitas vezes com o passeio de São Sebastião. Essa é a Romaria de São Sebastião, de Biuna, ao sertão, a igreja de São Sebastião. Vivei muitas graças e quero sempre dizer que fui muito bem acolhido pelo pessoal de Biuna. O pessoal de Biuna tá de parabéns. É isso aí galera de Ares do Grow. Após sair lá do Miguel Aranha, hoje, a Romaria lá. Não era uma Romaria, era um passeio da galera de Mairinque e alumínio. Tô chegando no Luau aqui e eu falo pra vocês que a noite só tá começando, sabadão, final de semana. Bom, Cristóvão? Ô, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite de Luau. Boa noite de Luau. Deixa eu falar pra você como que tá a noite aí. Tá linda, maravilhosa. Esperamos que fosse chover aí, graças a Deus. São Pedro ajudou a gente pra poder tá realizando esse evento aí de novo. Bastante artista, com bastante música, né? Tudo envolvido aqui na nossa localidade mesmo, da região, pra poder fortalecer aí a música. Gente, hoje nós vamos falar com a natureza. E que Deus ilumine essa água aí e essa natureza. Tudo isso. A gente tem que preservar. Isso é um lugar que a gente tem que preservar muito. Que é passar esses quatro municípios e que faz a nossa vida ser construída por cima disso. A realidade é a caixa d'água da região de Sorocaba. A caixa d'água de Sorocaba, Tantim, Biura, toda a região. Por isso, galera, Diários do Brou, vamos entrar nesse Luau aí? Vamos ver o que vai pegar? Vai que vai, família. Espero que vocês tenham uma boa noite de Luau. Valeu, valeu. Diários do Brou, começando a noite. É isso aí, galera, Diários do Brou. Estamos seguindo aqui a trilha e a gente vai parar lá. Eles colocaram umas lâmpadas. Aqui não dá pra enxergar nada, mas olha aqui, ó. A árvore lá e a gente vai, beleza? Diários do Brou, aqui não para. É isso aí, galera, Diários do Brou. Semente, 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 semente. Se não mente, fale a verdade. De que árvore você nasceu? De onde veio, de onde apareceu? Por que que o meu destino é tão parecido com tudo? Eu sou a terra, você é minha semente. Na chuva que a gente semente. É na chuva que a gente semente. É na chuva que a gente semente.